Vamos entrar no segmento de barraquinha gourmet. O que é o barraquinha gourmet? Você pode trabalhar com a barraquinha gourmet, tanto em festas de aniversários, eventos, como qualquer outro, como igrejas, festas de aniversário, empresas, shows, qualquer coisa assim, e lá que você frita a batata, que você prepara a batata, que você faz tudo isso que eu acabei de falar agora. Era uma produção gourmet, mas de uma barraquinha simples. Eu utilizava o tostador quando não tinha ponto de energia. Eu ligava a churrasqueirinha quando não tinha opção de eletricidade ali pra mim, ou não tinha como trabalhar com a panela, ou o gás acabava. Então eu fazia dessa forma pra reverter a situação, não dava mole. Então assim, a cabeça do batateiro tem que pensar. Batateiro que não pensa não enriquece, tá? Tem um livro chamado do Napoleon Hill, que diz o seguinte, quem pensa enriquece. É um dos livros mais maravilhosos depois da Bíblia. É um dos livros mais maravilhosos que eu já li na minha vida, tá bom? Depois da Bíblia, ele é um livro maravilhoso pra mim. Foi um diferencial incrível aí na minha vida, tá certo? Se tá fazendo sentido pra vocês essa aula, já mete o dedo no like aí. Então a barraquinha gourmet é o que? Você faz a batata ali pro seu cliente na hora. Você prepara tudo na hora, você recheia na hora, você frita na hora. Aí você já leva a parafernália toda, né? Leva fritador, cortador, escorredor de batata, descascador, bujão de gás, um monte de embalagem. Então você vai fazer toda a preparação ali na hora. Então essa é a opção que você tem pra fazer o seu trabalho, certo? Outra ideia que você tem, voltando aqui na barraquinha gourmet, tem a festa de aniversário. Vocês podem fazer essa festa de aniversário levando a sua barraquinha com a batata já pronta também. Aí você leva a panela de arroz e mantém aquecido esses recheios lá. Lá você chega, monta a barraquinha com a batata que já vem frita e simplesmente aquece lá. Liga a panela que normalmente você vai pra uma festa e vai ter um ponto de energia à sua disposição. Isso normalmente é assim, tá? Se não tiver, paciência, liga a churrasqueirinha, já era. Ou usa só o tostador, só o queijo por cima e bola pra frente. Então você pode fazer o quê? Rafa, eu não queria ensinar pra alguém, ou meu sobrinho que vai ficar cuidando desse serviço pra mim, que eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas. Como é que eu posso fazer? Você pode fritar suas batatas, já tudo preparado ali, produzido em atacado, e manda essa batata pro evento, só chegar lá no evento e começar a trabalhar. Você pode contratar qualquer pessoa, simplesmente rechear a batata e aquecer com o tostador em cima. Acabou. Ou se não quiser usar o tostador, você pega lá, manda uma panela elétrica já com tudo cortadinho, picadinho ali dentro. Só a pessoa vai ter que pegar um pegadorzinho, coloca ali dentro, monta a batatinha. Já era, tá tudo resolvido. Tá? Não tem essa aí. Queria contar o meu segredo. Que negócio de matar segredo? Não tô aqui contando segredo pra vocês, cara. Então, pega essa desculpa, eu não tenho tempo. Por isso que eu disse lá no começo, que é uma ideia pra quando você tá com tempo de folga aí, você conseguir trabalhar nas horas de folga, hora extra que você tem aí, você implementa o seu negócio também, tá? Isso faz o seu negócio funcionar também. Além disso, se você não tem tempo nenhum, Rafa, não tem tempo nenhum, mas eu gostaria muito de ter a minha própria barraquinha ali, o meu negócio de batata espiral funcionando. O que é que eu posso fazer? Você contrata qualquer pessoa, ele só vai precisar rechear, mais nada. Que nem McDonald's. Alguém ensina qual que é o segredo dos hambúrgueres do McDonald's. Você sabe fazer? Não sabe. Só chegar lá, tá tudo pronto. A galera simplesmente um monte de montador, tá? Tipo, é um montador de hambúrgueres ali, de lanches, que a galera do McDonald's faz. Só isso, faça a mesma coisa, tá bom? Tá bom. E aí